E aí pessoal, Zero Trigger com mais um vídeo aqui para o canal galera, mais um vídeo de All The Mods 8 mano, estamos de volta aqui galera, vou apertar F5 aqui, mas vocês não estranham não tá, olha isso aqui mano, eu não sei o que que houve mano, a minha skin não carregou tá ligado, daí eu tô de Steve, olha o Steve vestido com as roupas da minha skin, o engraçado é que na minha skin fica legal, mas no Steve fica mó estranhão cara, vou colocar armadura nele aqui, pra nós não ficar com um personagem esquisito aqui no vídeo. Bom, vamos continuar aqui, seguinte guys, hoje vamos continuar aí no nosso desafio, na nossa luta, pra poder tá fazendo aqui a semente dimensional e a bússola do Wither né, que a gente começou no vídeo, dois vídeos atrás pra fazer a bússola do Wither e semente dimensional e não concluímos nenhum dos dois. A bússola do Wither precisa de nove antimatéria né, eu já tô com oito e quase nove ali, então provavelmente nesse vídeo a gente já vai ter nove, então a bússola do Wither a gente vai terminar no vídeo de hoje. E aqui da semente dimensional, eu preciso fazer os atuadores de arrasenamento dimensional que é dois e fazer uma plataforma de teletransporte, que é uma dessa aqui como eu já havia dito, que eu tô em cima dela. E o que que falta pra completar ela mano, falta o bloco de esmeralda e bloco de diamante, pra vocês verem aqui ó, eu vou começar pelo bloco de diamante 4x, que eu preciso de um né, o 4x aqui pra mim terminar de fazer ele tá faltando 235 mil essências. Lembrando que esse aqui tava abaixo de 190, aí eu dei upgrade na plantação, já tá sim, mas eu posso melhorar ainda a plantação de diamante, só trocar essas outras plantações aqui e colocar full diamante, depois eu volto pros materiais necessários dela. De qualquer forma já tem duas aqui de diamante trabalhando bem rápido e as duas tá com teste, tá com prudência se eu não me engano e eu vou colocar teste também pra elas funcionar mais rápido ainda. Já o bloco de esmeralda, que é o que eu fiz aqui pra poder farmar mais rápido, que eu falei no vídeo passado, no final do vídeo até o áudio tava ruim, não sei o que aconteceu com o microfone, é o bloco de esmeralda 5x, tá lembrando que eu tinha 750 esmeraldas quando eu fiz aquilo ali. Eu já tô com, cadê? 25 mil esmeraldas cara, já farmei, mano 25 mil esmeraldas cara, já farmei basicamente 24 mil e alguma coisa, é, então tá farmando muito rápido isso aqui esmeralda, logo logo eu terei esmeralda suficiente. E daí quando eu tiver esmeralda suficiente, eu aumento a plantação de diamante, é que eu não tenho mais semente de diamante, eu vou ter que fazer ele no Místico Agricultura, nas mesinhas, né? Mas enfim, vamos pro vídeo de hoje então fazer os atuador de armazenamento, o atuador, que no caso eu vou ter que pesquisar pelo nome, que eu não vou conseguir clicar nele aqui, é atuador de armazenamento dimensional. É esse cara aqui, ó, eu preciso da base do atuador de armazenamento dimensional, né, no caso esse, e o matriz de cristal dimensional, que é esse aqui. Ambos é do ocultismo, como eu já havia dito, só precisar lembrar como é que faz, aí juntando os dois, vira o atuador de armazenamento dimensional, então eu preciso da base e da matriz. Deixa eu salvar as duas, que fica mais fácil, né, aperto o A aqui e aperto o A aqui, pronto, é essa e essa eu junto vira essa, é interessante. Deixa eu ver aqui como é que faz isso e eu volto explicando pra vocês. Vamos começar então o craft dos itens, galera, pra fazer essa base eu preciso do livro, três ouros e esse pedestal de outra pedra, tá, o que seria outra pedra, cara? O pedestal eu preciso de cinco lajes e uma outra pedra, a outra pedra, mano, é esse aqui, ó, eu jogo no fogo místico um andesito, ou se eu tiver uma lâmpada aqui, ó, de mineiro, ele também faz pra mim, ou a varinha. Mas como eu não tenho, cara, é só pegar um andesito e jogar aqui, ó, que ele vai virar outra pedra. Ó lá, faz barulhinho, ó, parece que tá dando uma bafada em alguém e faz, e esse fogo não queima, tá, ele é só mesmo visual. E daí eu consigo outras pedras, que outras pedras, no caso, é aqui do ocultismo. Vou fazer logo um pack e pouco pra nós ter muita. E agora eu vou fazer uns slabs, deixa eu ver se eu não tenho outra pedra aqui de slab, outro slab, né? Não tem outro slab não, cara, então a gente vai fazer nossos slabs aqui, outro slab, muito bom, né? Tá, fiz aqui 24 slabs, que já vai ser mais do que o suficiente, eu acho que eu fiz foi coisa demais, então, vamos bolar ele aqui, beleza, pedestalzinho tá na mão. Então, é, lembrando que o ocultismo é esse cara, eu não sei se eu preciso desmanchar todo esse esquema que eu fiz aqui, provavelmente sim, né? Provavelmente sim, ou se eu posso simplesmente só fazer um que nem que tá mostrando aqui na imagem e conseguir. Ó, eu preciso de um negocinho de ouro no meio e em volta eu vou precisar de quatro, tá, um, dois, três, quatro. É, as tigelinhas, né, tigela sacrificial e eu preciso da tigela sacrificial de ouro também, que é envoltada com ouro. Então, basicamente, eu vou precisar de quatro, cinco. Deixa eu fazer a tigela também sacrificial, como é que faz essas delícias? É, outra pedra, cinco, outra pedra na craft table já era. Um, dois, três, quatro, cinco. Lembrando que um eu tenho que voltar com ouro, tá? Beleza, tá aqui. Vamos montar aqui desse lado aqui, ó, já que aquela tá montada ali, vamos montar aqui pra ver como é que vai ficar. Então, basicamente, pulou um, coloca essa aqui, 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 aqui e aqui. Eu não sei se é só isso, tá? Eu não sei se vai ter, é que tipo aqui eu fiz tipo ritual. Veja que eu peguei o giz amarelo, o giz roxo, o giz branco, rabisquei, coloquei velinha no lugar necessário, fiz todo o ritual. Coloquei os cristal místico e daí eu consegui fazer o digilar de trituração, que é o fantasma de trituração, né? Mas aqui eu não sei se eu vou precisar de algum ritual. Vou tentar fazer seco ali, se não for só eu vou ter que pesquisar como é que faz o ritual desse cara aí. Eu não sei, né? Ali ele não mostra. Ah, então vamos lá. Aqui eu vou precisar de três barrinhas de ouro, não é isso? Um, dois, três, três barrinhas de ouro, pedestal e esse livro aqui, ó, livro de vínculo foliote, cara. Pra isso, livro de vínculo foliote, eu preciso do livro de chamado foliote, que basic... Caraca, velho, livro de vínculo foli... Como é que faz isso? Ah, tem todo um esquema aqui pra você tá fazendo, tá? Deixa eu ver esse... Tá, mas não assim. Ah, aqui, ó, beleza, encontrei. Então eu vou precisar de um livro de pena pra fazer o livro vínculo foliote. E daí eu ainda vou precisar desse outro aqui, ó, que é um livro normal junto com semente de sonho demoníaco. Que é o início do ocultismo é com essa semente, né? Você planta, aí você pega a fruta de carne, come, e aí você consegue plantar a folha de outro mundo, a árvore de outro mundo e pegar a folha. É, mano, bota nos vídeos atrás quando tem o título de ocultismo, aí você vai saber. Que eu já fiz isso aqui em algum momento. Então tá aqui o livro do dicionário de espíritos, né? É, fi, aqui o ocultismo mexe com coisas sobrenaturais, tá? Não recomendo você mexer com isso. E eu preciso desse outro aqui, mano, que eu vou precisar de mais livros. Faz logo 100 livros aí, mano. Sempre eu preciso de livro, não tem, porque o meu sistema gasta livro, né? Pra pegar os encantamentos e colocar lá na minha livraria. É automático isso, eu não tenho controle. Eu faço os livros e já vai pra lá direto. Deixa ele fazer 100 livros aí, que eu vou só fazer, beleza? Pega aqui os livros necessários. E tá faltando um livro Indie Quill, não é isso? Livro de pena, velho. É isso mesmo, faz um livro de pena aí também. Agora pronto, agora a gente concluiu aí a questão. É coloração branca, mano. Que livro o quê? Eu tô viajante. Pega o osso. Cadê o osso? Aqui. Como é que eu faço coloração branca? É com pó de osso, é com pó de osso. Faz um monte aí, deixa no sistema logo um pack, né? Pra não precisar mais fazer. Beleza, então tá aqui os dois livros. Livro de vínculo foliote e o dicionário de espíritos. O dicionário de espíritos, se eu não me engano, é o tutorial do ocultismo, tá? É, tipo isso. Aqui, ó, a carnizinha que eu falei, ó. A carne de outro mundo. Olha que legal, velho. Aqui, se você seguir aqui, ele te dá o guia certo. Quando eu joguei, isso aqui não tava assim, não, tá? Esse livro tava bugado e eu só tinha o link do site. Eles arrumaram. Legal. Agora tá legal que eu mexer no ocultismo. Agora tá bem mais fácil, mano. Eu tive que ir atrás nas internets da vida, mas consegui. Então vamos juntar os dois e eu vou conseguir o livro que eu preciso, né? O livro de vínculo foliote. Beleza, mais um aqui concluído. Agora pra eu fazer esse pedestal, eu coloco o livro no meio, três barrinhas de ouro e o pedestal de outra pedra em cima. Tá, vamos ali então. Digamos que aqui embaixo, lá em cima, né? O pedestal é aqui em cima. As barrinhas de ouro são aqui do lado e ele é aqui. Daí eu preciso de fazer alguma coisa? Não lembro, cara. Não, tá errado. Eu vou precisar fazer algum ritualzinho pra isso. Vamos ver o que ele fala ali. Olha só, galera. Ali embaixo, ele fala o seguinte, ó. It sees you did not draw. É o seguinte, ó. Parece que você não desenhou um pentagrama. Ouça o pentagrama e está faltando partes grandes. Consulte a seção rituais do dicionário de espíritos ou pentáculo necessário. Ou... Como é que é? O link azul clicado acima. Mas não tem link azul aqui. Posso clicar no link pra página da internet, mas agora tem um dicionário aqui que parece que tá aficional. Vamos tentar ir no dicionário, então, ver como é que faz. Vamos rituais no dicionário e a gente ver como é que faz esse ritual aí. E aí, ó, provavelmente ele vai ensinar pra gente. Ó, rituais tá aqui. Aqui, achei, galera. Nossa, achei certinho o que eu preciso, velho. Será que eu preciso de mais espaço entre um e outro? Não, o espaço é só um bloco mesmo. Não, na verdade, acho que é dois, hein. Será certo? Eu vou tentar com dois pra ver. Ah, galera, achei aqui, ó. É... Aqui, ó. Página do Pintáculo. Eses, Eus, Espectal, Compulsion. Você clica nela e daí ele mostra ali o que que eu preciso, ó. Então, é giz amarelos e a distância de cada um é dois. Sim, não, não é dois. Eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso desse formato e aí eu preciso colocar duas velas, dois desse roxinho, quatro giz amarelo e... Eu não sei se esse aqui é branco. Deve ser branco também e tudo esse giz branco. Deixa eu montar toda essa estrutura aqui, então. Ó, só pra vocês saberem, o giz se faz com outra pedra queimada e cinzas do outro mundo. Lembrando que no primeiro vídeo eu fiz tudo isso. Então, se você tiver dúvida como é que faz, é simples, tá? Depois você joga o giz impuro no fogo ali e ele vira o giz normal, tá? Seja o branco, seja o amarelo, da cor que você quiser. Como eu já tenho o giz amarelo aqui, eu vou estar pegando e o giz branco também. É... Eu vou deixar um cardzinho aí em cima, tá? É... Tá fixado aí já desde o começo do vídeo. O vídeo que eu mexi com o cultismo lá, você aprende lá, que eu ensino também como é que faz. Eu aprendi lá também, né? Deixa eu montar a estrutura aqui agora. Beleza, guys. Beleza. Fiz aqui a área, a qual eu vou fazer aqui ao meio. Eu preciso de dois cristais místicos. Eu poderia simplesmente pegar daqui, mas não vou pegar porque que eu já fiz aí. E eu não quero mexer que ele tá bonito, né? Não quero mexer na base. Então, eu vou estar fazendo mais cristais místicos. Eu preciso de mais dois. Pra fazer o cristal místico, se eu não me engano, eu preciso da gema mística. Quer ver? Ó, cristal místico. Quatro gemas místicas, eu faço um. Como é que eu faço gemas místicas, zero? É só você jogar o diamante na chama. Então, eu vou precisar de oito. Beleza, vamos chegar aqui na chama, jogar os oito diamantes. Ele vai virar as gemas místicas. Agora, junto as gemas místicas, faço dois. E já tá anoitecendo de novo e eu vou ir dormir. Daí, eu preciso dela no três. Um, dois, três aqui. Um, dois, três aqui. Deixa eu ir dormir rapidinho pra amanhecer. Porque senão meu polônio não fica pronto. E, ah, uma bela noite de sono. E sem polônio, a gente não vai conseguir fazer antimatéria, não é mesmo? E eu também vou precisar, cara, do branco. E o branco é vela, se eu não me engano. Porque não tem dele branco, né? É vela branca. É uma linha junto com o sebo, tá? O sebo mate animais como porcos, vacas, ovelhas, cavalos e lhamas com o cutelo para obter sebo, tá? Cutelo é essa arma aqui, ó. Cutelo. Que você faz com três sticks e dois ferros. Até rimou. Como eu já tenho, porque eu tinha matado os animaizinhos e acabou agora, ó. Você vê que eu usei os dois últimos que tinha. Eu vou precisar de mais, se eu precisar de mais. Vamos colocar uma velinha aqui. Uma velinha aqui. Gente, lembrando, não mexa com isso na vida real, tá? Isso aqui não é legal. Questão de ritual, tá ligado? Aqui não tem problema, porque aqui é o Minecraft, né? É, vamos então colocar os gizes agora. Os gizes é fácil. Os gizes em volta deles, você coloca assim. Não tem problema, tá? Lá tá dois, dois. Não tem problema o desenho que saia. Porque você não tem controle do que desenho que vai sair, infelizmente. E aí, assim, assim. Aqui, aqui. E onde mais? Ah, em volta do meio aqui. Aqui, 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 aqui. E daí, nesses pontos aqui, ó. Entre os brancos, é o amarelo. Bom, acho que é isso. E aí, agora a gente consegue posicionar os pilares em qualquer lugar, tá? Não precisa ser que nem eu vou fazer aqui. O importante é estar dentro dessa área. Se eu não me engano, é isso que eu tinha lido em algum site aí, quando eu tava aprendendo. Tanto dentro da área, não importa a posição. Bom, na verdade, porta sim. Eu fui fazer aquilo, colocar com a posição, não funciona não. Tem que tá na posição certa. Então, eu faço aqui, nem tá mesmo ali na craft, tá? Aí, eu coloco agora esse pedestal aqui em cima. E, por último, eu coloco esse cara aqui. Tá errado ainda, velho. Na verdade, eu tô com o livro errado. Calma aí, guys. Eu tava com o livro errado na mão. Esse livro aqui, ó. Ah, tá certo. Então, não importa a ordem, não. Se você é virado aqui ou se é virado aqui. O importante é estar assim. Bem parecido quando você clica aqui, ó. O direito, esquerdo, assim, embaixo. Norte, sul, leste, oeste. Ah, e aí, espera aí. Ah, tá fazendo, ó. Tá saindo as partículas. Só esperar agora. Tá fazendo uns barulhos, tá? Mas será que dá pra acelerar? Ah, ele pegou um ouro aqui, ó. Eu vou tentar acelerar, guys. Porque eu sou impaciente, né? Quando vocês sabem. Dá pra acelerar, ó. Acelerou, pegou rapidinho. Aê! Aê! Fez! É dois desses que eu preciso? Esse aqui que é o atuador? Como é que é? Aí eu preciso da matriz de cristal dimensional. Que aqui já é outro esquema, tá? É você clicando... Eu vou ter que ir no livro ver como é que faz isso. Mas, galera. Esse aqui é o atuador. Eu vou fazer mais um antes de ir pro outro. Porque eu vou ter que criar outro desse. Outra área dessa. E eu acho que eu vou criar. Porque eu quero deixar isso aí. Que nem eu falei. Pra deixar o mapa bonito, né? No final a gente tem um mapa bonito. Então, provavelmente, eu vou criar o próximo aqui, ó. E, provavelmente, é um ritual diferente. Bom, já mostrei pra vocês como é que funciona novamente. Relembrei, né? Tá o cardzinho aí do vídeo. Que a gente aprendeu a mexer também. Pra dar aquela reforçada. Então, eu já vou voltar com o outro pentagram ali pronto, tá? Ó, galera. Como eu vou precisar de mais sebo. Eu vim aqui mostrar pra vocês como funciona. Eu tô com o cutelo na mão. Você mata um animal. E ele dropa, velho. Dropa sebo até umas horas. Sebo nas canelas. Prontinho, galera. Tô aqui com os itens na mão já, ó. Se eu clicar aqui, eu vou precisar desses blocos de quartos flamejante. Junto com a enderpe... Com a enderpe... Com a enderpeu. Com a enderpeu. Pérola do enderpeu. E esse livro de vírgula de jíri que eu esqueci de fazer, cara? Como é que eu faço esse aqui? É o Dicionário de Espíritos Naturalmente, que não consome. E esse cara aqui, ó. Eu sei que eu preciso de corante verde e o livro de pena. Eu vou precisar de dois dele, né? E sabe essa tinta purificada? É só você jogar tinta também no fogo. É tudo no fogo. Eu já tinha esquecido de falar. Beleza. Os dois livros prontos aqui. Galera, esse quartzo solar aqui, só pra lembrar, não é o quartzo normal, tá? Você precisa pegar o quartzozinho aqui. Você pode fazer pelo botânia, mas tem uma forma de você fazer de outra forma, entendeu? Você pode usar um laranjinha, que foi o que eu fiz. Esse aqui, ó, quartzo solar. É só pegar uma planta de girassol e colocar oito quartzo em volta e você faz oito. Foi o que eu fiz. Quartzo solar. Não pode ser pelo aquele do botânia. Como eu não mexi com o botânia aqui, eu vou estar fazendo com esse. Tá faltando as tigelinhas aqui agora. Deixa eu ver quantas tigelinhas é. São quatro tigelinhas também. Esqueci de fazer. Posicionar elas. Aqui, você vê que não tem espaço pra posicionar a tigela. Então, eu acho que aquilo que eu falei faz sentido de posicionar em qualquer lugar e funciona. Basicamente, eu vou colocar assim, ó. Assim, é importante que esteja dentro da área, né? Porque esse ritual é esse cara aqui, ó. Então, você vê que não sobra muito espaço dentro dele pra colocar as tigelas. É... Uma forma de você achar o ritual fácil, tá? Ali no livro, porque não é fácil. Só você vem aqui e vê, ó. Vinculação maior de Stringel. Então, levando em consideração que é o de Stringel, eu venho aqui na área de pentáculos e eu procuro Stringel. Stringel hides... Hiding... Big Jing. Então, é esse. Mas tem outra forma também, que se você vir aqui, você clica e você acha ele. E aí, você clica aqui que ele vai levar pro mesmo lugar, tá? Então, meio que fica elas por elas. O importante é você montar certo. Então, basicamente, é um desse, um desse, um desse, um ainda peel e um livrinho desse aqui que eu fiz agora. É... E está errado. Ai, cara, vou ter que ver qual que é o certo. Então, tudo que eu falei aqui sobre esse aqui, o resto está certo. Mas sobre esse aqui está errado. Deixa eu ver como é que esse aqui funciona. Gente, o que que está escrito ali, mano? Você deve juntar este livro com o dicionário de espírito para ligá-lo ao espírito antes de iniciar o ritual. Eu esqueci. Uau! Velho, era simples. Era só fazer esse aqui, ó. Eu esqueci de ativar ele, tá ligado? Meio que dá uma ativada. Ele fica um pouquinho mais roxo, um pouquinho mais brilhante. Agora, provavelmente, vai funcionar. Então, o que eu falei, que eu falei que estava errado, está certo. Eu até mudei a forma aqui das plataformas e veja que funcionou. Então, não importa a ordem da plataforma, portanto, que ela esteja dentro desse círculo entre dois de distância, mais ou menos. Acho que até aqui funciona. Mas aí eu coloquei aqui. Deixa eu acelerar e pegar esses dois aqui rapidinho. Beleza, primeiro saiu aqui. Bora pegar ele. Já vamos posicionar o outro para aproveitar esse tempo aí. Ou tentar, pelo menos, aproveitar esse tempo, cara. Será que eu sou rápido o suficiente para isso? Eu acho que não. Vamos ver? Consegui, hein? Consegui, hein? Vou dar até mais uma aceleradinha aqui. Toma. E aí? Foi! Mais um! Caraca, velho! Que dificuldade, cara! Agora é só juntar esses dois aqui um em cima do outro, não é isso? É isso. Atuador de armazenamento dimensional, tá? E aí, agora a nossa base ficou com mais alguns detalhes. Eu gosto de detalhes, cara. É os detalhes, os pequenos detalhes que deixam algo legal e interessante. Então, no final da série, nossa base vai estar ainda mais legal. Bom, então agora que temos os atuadores de armazenamento dimensional, bora fazer a plataforma de teletransporte, né? A plataforma de teletransporte, ela é bem simples, velho. É quatro pepitas de aldemódio junto com a enderpeel. Coisas que a gente já tem, né, cara? Então, vamos só pegar a nossa aqui, beleza? E com isso, agora falta só bloco de esmeralda e bloco de diamante, que não é possível fazer agora. Então, esse lado da semente dimensional já está... A semente dimensional já está feita. Eu só preciso esperar a farmar diamante e esmeralda. Vamos fazer a bússola do item, então? Vamos ver se fez as nove etimatérias. Se eu não me engano não, porque eu travei aqui para juntar bastante polônio, mas já deve ter bastante polônio junto aqui já, ó. Tô com quase mil. Mil, basicamente, é uma partilha de etimatéria, né? Eu já tenho oito. Eu tenho 228 MB aqui. Eu só precisava ir de 772 MB e eu já conseguia fazer mais um. Então, eu já tenho o suficiente. Só ligar aqui o cabo e já vai sair mais um a partir de antimatéria. A gente pode estar pegando para estar fazendo a nossa bússola do Wither, finalmente, cara. Então, eu liguei aqui e ele vai começar a soltar os raios lá. É bem bonito isso aqui funcionando, né? E rapidão ele faz o processo. Por quê? Porque tem muita energia e muito polônio, cara. Então, não falta, né? Olha só, rapidão ele sobe. Enquanto chegar a mil ali, vai ter a próxima. Vou esperar ficar pronta. A energia aqui, ela é sugada, literalmente, tá? Por isso que eu deixei desativado. Beleza, galera. Nove pastilhas aqui. Pode ver que até acaba polônio. Já tá travando a situação. Então, eu vou deixar ela desativada de novo para ir farmando mais. Eu só tiro o cabo aqui e coloco. 100% automático isso aqui, filho. E vamos pegar, então, as nove pastilhas. Vai completar a quest? Respeita, tá? Progresso realizado. Material impossível. Mano, isso aqui é muito difícil de fazer, tá? Você vai precisar de toda essa estrutura aqui para poder fazer aquilo ali, né? Para poder fazer essa partilha de matéria. Acho que é o último item do mecanismo. E agora sim, a gente dominou o mecanismo. Primeira vez que faço isso na minha vida, tá? Vamos aí, então, para fazer a bússola do item. Agora, se eu não me engano, cara, eu já tenho quase tudo. Se eu pegar aqui e mostrar para vocês o que eu já tenho, ó. Já tenho quase tudo. Tá faltando mesmo só esses caras aqui que fazem com três pastilhas de antimatéria. Como eu não quero... Ó, já pode ver que eu tenho, cara. Eu tenho até as situações aqui. Mas como eu gosto de fazer tudo automático, eu vou automatizar isso, né? Isso é se eu já não tiver atualizado ela. O item, bússola. Como é que é? Bússola do item. Eu não automatizei. Deixa eu fazer a receita dela aqui. E a gente pede para o sistema fazer para a gente, né? Eu sou preguiçoso, cara. Eu gosto de tudo automático na minha mão, tá ligado? Gosto de tudo de mão beijada. É claro que tem o esforço de você conseguir deixar as coisas ficarem de mão beijada para você, né? Então, eu fiz todo esse esforço aí. Fiz toda a pegada louca. E agora eu consigo pedir para fazer aqui... Não! Bússola do item não, pô. É a unidade de modulação gravitacional, né? Eu tenho ela automática? Será? Eu não lembro. Unidade... Não, não é unidade de reator solar. Não, cara. Essa aqui. Deixa eu pedir também para fazer... Deixa eu fazer a receita dela aqui, né? Para a gente fazer ela automático. E aí eu peço para fazer a bússola do item logo e o sistema já faz. Bom, mas agora está fazendo, então. Só esperar ficar pronto. Se eu vir aqui... Eu preciso até criar uma área para isso, ó. Porque toda vez que eu for ver... Que eu vou ver minhas graves, eu tenho que descer aqui. É bom que vocês conhecem um pouco do... Do que está por detrás aqui da situação. A pessoa que está fazendo as nele destaca. Eu preciso de muita. E, cara, já fez? Que loucura. Fui tão rápido assim. Aqui. Está na mão. Caraca, velho. Master of the Undead. Respeita o zero. A bússola do... Essa bússola, ela aponta para onde? Ela não aponta para lugar nenhum, mas está bom, né? A bússola que não aponta para lugar nenhum, mas está bom. Vamos posicionar ela lá em seu devido lugar, velho. Mais um item da Team Star. Que loucura. Que viagem, cara. Onde que é esse item aqui? É no meio e cima, do lado da alma do dragão. É o dragão. Então, posiciona ela aí. Lembrando que esses blocos em volta aqui, eu já tenho eles. Só preciso pedir para craftar, tá? E também as... É desse tal. Só preciso esperar amar bastante também. Que seja de muita. Bom, galera. Mas é isso. Então, mais um item aí da nossa Team Star. Está pronto. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. E inscreva-se no canal se não for inscrito. E ativa o sino para não perder notificação dos próximos vídeos, beleza? Steve Invisivo vai ficando por aqui. E até a próxima. Tchau.